Dr. Roger, queridos, não sei se vocês conhecem uma planta que chama-se Camellia sinensis. A Camellia sinensis, nós extraímos dela, depende do que eu vou fazer, fermentado ou não ou colher, eu consigo trazer para a realidade cinco chás, cinco características interessantes que curam e ajudam grandemente a nossa saúde. O primeiro chá que a gente pode extrair dessa planta é o chá verde, que já está na minha playlist e as ervas e seus benefícios, e também criei uma playlist que chama-se Camellia sinensis, que eu vou colocar esses cinco chás ali, para a gente ter mais praticidade de busca e também entender para que servem esses chás. A Camellia sinensis, ela é uma flor branca e o seu miolo, o seu interior da flor é abóbora, amarelado abóbora, e também as suas folhas são serrilhadas, são de serrinha, é bem interessante. É muito fácil entender e perceber e descobrir quem é a Camellia sinensis. E agora eu vou passar para vocês o benefício do chá branco. O chá branco, a gente utiliza as folhas e os brotos quando eles são jovens, quando eles estão saindo, quando eles estão verdinho mais claro, a folhinha mais molinha, porque ele não é fermentado, por isso que a gente consegue adquirir o chá branco. Para vocês entenderem a diferença, o chá verde, ele é levemente fermentado, por isso que ele tem outra característica. O chá branco é o mais difícil de encontrar e é o mais caro, você encontra com mais, tem que pagar-se mais para poder tê-lo, porque ele tem esse diferencial, é mais difícil de encontrar. O chá branco, quais são os benefícios para o nosso organismo? Bom, inicialmente ele tem uma característica muito forte, muito boa, porque ele desintoxica o organismo. É uma característica muito forte do chá branco, desintoxicar o seu organismo. Também tem uma ação anti-inflamatória muito forte, muito promissora, que ela ajuda bastante em vários processos patológicos do nosso organismo. É um preventivo de câncer, ajuda bastante, já foi comprovado por algumas faculdades. E também ela ajuda no processo de barramento preventivo para doenças que vão desestabilizando o seu organismo com o tempo. Por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, degenerativas, é essa palavra que eu queria lembrar. Problemas degenerativos no nosso corpo, Alzheimer e Parkinson, por exemplo. Ela nos ajuda nesse processo muito, muito legal. Melhora o nosso metabolismo, é claro, levantando a nossa imunidade e trazendo saúde para a gente. Ela também tem uma característica forte de queima de gordura, porque não adianta eu usar um chá se eu utilizo refrigerante, se eu tenho uma alimentação muito ruim, se eu não faço exercícios físicos, então não vai adiantar. Aí você vai ocupar o chá, ocupar quem indicou o chá e aí vai. Então se você puder ter uma alimentação mais natural possível, regrada, academia, caminhada, bicicleta, tirar corantes, conservantes, tirar um monte de coisa que degrada o seu organismo, você vai ter uma resposta muito rápida do chá. É muito legal. Vai te ajudar nesse processo de quebrar gorduras no organismo, porque tem esse processo. Nós podemos combater a retenção de líquidos, que às vezes a gente acha que está gordinho, ah, eu tenho um pneuzinho, não sei o quê, e a gente vai descobrir que não é gordura, e sim retenção de líquido. Ele nos ajuda grandemente. Nós tratamos envelhecimento precoce, às vezes a gente tem um processo de degradação, e a gente envelhece muito rápido, e às vezes tem pouca idade, mas aparenta mais. Então o chá branco vai te ajudar nesse processo, a reverter vários quadros. Antioxidante, claro, óbvio, e todo e qualquer antioxidante é bom, interessante, usá-lo com exercícios, ajuda bastante. Nós temos um preventivo de estresse, uma melhora do quadro de estresse. Você tem uma prevenção de aterosclerose, porque ele circula, o chá branco faz você circular mais rápido o organismo, ajudando nesse processo. Assim como o colesterol, a baixa do colesterol, você consegue baixar com grande propriedade. Você também pode combater vírus e bactérias. Como você vai estar imune, imunizado, o seu organismo vai estar bem, você vai estar disposto, você vai estar com barramento para vírus e bactérias. Olha que bacana isso, né? O chá branco tem grandes propriedades, olha que bacana. Além de controlar a pressão. Tem chá que baixa a pressão, tem chá que pode aumentar a sua pressão, dependendo se você já tem uma pré-exposição para isso. Esse chá não, ele faz um controle da sua pressão. Olha que legal. Bom, Roger, como que eu faço a receita? A receita é feita da seguinte forma. Nós utilizamos duas colheres de chá, duas colheres de chá para 250 ml de água. Então, eu vou ferver a água, quando começar a sair as bolinhas, eu deslingo, eu coloco numa xícara mesmo. Pode ser aquela de xícaras grandes, de boca larga. Coloco a xícara, coloco a água dentro da xícara, coloco o chá branco, que normalmente é vendido em pó, e aí a gente abafa, deixa amornar, e é só coar e utilizar de duas a três xícaras ao dia. Não passe de três xícaras, tá? É muito difícil você encontrar a camellia sinensis em natura, folha, que você colhe, que vem... Não, a maioria das vezes você encontra ela em pó ou, se não, cápsulas. Você pode utilizar cápsulas também. Você pode utilizar, por exemplo, duas cápsulas 150 ao dia, né, mg ao dia. É interessante, pode ser, uma de manhã, uma tarde, perfeito. Você pode utilizar uma hora antes de qualquer refeição ou uma hora depois de qualquer refeição. Tanto faz, vai do seu critério. Mas não ultrapasse três xícaras ao dia e não ultrapasse mais que 500 mg ao dia pela cápsula. Ok. Nós utilizamos a camellia sinensis no suco, nós utilizamos a camellia na gelatina e em vitaminas, porque pó é mais fácil também de você misturar. Eu vou colocar aí nas informações do vídeo, abaixo, algumas receitinhas. Tem uma receitinha de gelatina que é bem legal, bem bacana a gente fazer. Super simples, é natureba e é prática e a gente pode utilizar durante o dia. Se você não quiser tomar o chá, você pode tomar com a gelatina, que eu acho bem praticidade, bem legal também. Bacana. Bom, vamos às contra-indicações. Muitas vezes que a gente encontra na internet, a gente encontra vídeo rápido. Ah, porque o chá branco faz isso, faz aquilo ou qualquer outro chá. É fácil você falar o que serve, o que não serve, mas o principal, muita gente não fala as contra-indicações, as toxicidades e as problemáticas. Porque às vezes você fala, poxa, esse chá caiu que nem uma luva pra mim. Mas aí você vai olhar a parte da contra-indicação, você morre na praia. Então, gente, é muito importante. Não é legal você ficar fazendo vídeo, soltando, ah, porque isso é aquilo facinho, rapidinho. Aí tem um monte de escrito, um monte de visualização, só que aí você vai tomar o chá, você passa mal, você tem vômito, a sua pressão cai, você tem uma toxicidade, acaba com o seu fígado, acaba com o seu rim. Só que ninguém explica isso, sabe? A pessoa tá lá falando, acontecendo, tá tudo de bom. Mas aí, e as verdades que estão por trás do negócio? Isso não explicam. Então é complicado. Então tem que tomar muito cuidado, porque é a sua saúde que está em jogo, entendeu? Não é o vídeo curtinho que fala, ah, é bom, toma. Não é assim. Contra-indicações. Grávidas, lactantes, por causa do feto, placenta, essas coisas, não pode. O chá branco pega pesado nessa parte. Úlceras gástricas, gastrite. Se você tem predisposição, gastrite nervosa, você já tem uma predisposição pra isso, evite. Tome cuidado, porque você vai aumentar sua gastrite e sua úlcera. Diabetes. Tem alguns estudos de algumas universidades que pedem pra não utilizar quem tem diabetes, porque você vai ter um descontrole. Eu não vi ninguém reclamando quanto a isso. Mas existem faculdades, três faculdades que estudaram a camélia sinensis. E eu falo que não é qualquer pessoa que pode tomar. Insônia. Se você tem insônia, você vai ficar mais agitado. Por quê? Porque a camélia, ela tem cafeína. E o chá branco tem cafeína. Então, a cafeína, ela vai te deixar mais ligado. De repente, você vai ter uma insônia. Então, uma predisposição vai aumentar. Perfeito? Medicamentos de pressão. Não utilize medicamentos de pressão com nenhum chá da camélia sinensis. Não é legal. É preocupante. Certo? Altas doses de chá branco é extremamente tóxica. Você pode ter uma excitação nervosa. Você pode causar convulsões para o seu organismo. Tem uma faculdade que relatou isso, que houve o caso de convulsão. Você pode ter delírios. Assim como você pode ter uma cefaleia, uma dor de cabeça, até uma enxaqueca, se for o caso. Eu tive uma vez uma enxaqueca, utilizando esse chá. E também uma taquicardia. Seu coração vai disparar. Então, tome cuidado com o medicamento de pressão, medicamento do coração. Tome cuidado. Ah, chá verde, chá branco, não faz mal. Gente, toma cuidado. Tem gente que cai bem, tem gente que não cai bem. Então, as contra-indicações de toxicidade são muito importantes nos chás. E muitos dos vídeos que eu vejo pela internet não falam sobre isso. E aí a pessoa passa mal e acha que o problema é com ela. É o chá que você está tomando. Não toma muito dado. Certo? Bom, esse é o chá branco. O próximo chá que faz parte da Camelha Sinensis. Eu vou soltar em breve. E vamos fechar esse ciclo. Nesses cinco chás que vem dessa única planta. Olha que bacana. Que natureza. Que coisa boa pra gente, né? Gratidão. E até lá. Até lá. Bye, bye, queridos. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.